Em 3 segundos e comentar Kurama, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário! Em 3... E 2... E agora com Mitsuki! Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido! Senhor Hokage! Trevor! Trevor! Você tá por aqui não, tá? Tá, eu preciso falar com vocês! Sobre o que? Pelo que tá acontecendo, não é? Você tá bem, você tá bem, tá machucado, tá ferido, pera, tá ferido, tá ferido, tá ferido... Não, né? Não, 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 não... Kakashi, papai! Foi difícil sua batalha também, Trevor? É, eu batalhei com um cara que parecia o Deidara! O Deidara, né? Mas tinha o Deidara? E ele tinha o estilo explosão igual o Deidara? Ele tacou uma C3 do lado da vila! E eu enfrentei Kawaki, Kakashi! Pera, isso é sério? Sim! E o Sasuke, vocês souberam que ele enfrentou? Eu não vi o rosto da pessoa que enfrentou! E eu nem vi o Sasuke por aí agora, eu acho que ele deve estar lutando contra as pessoas! Ah, mas o Sasuke, ele não sabe a hora de parar mesmo, né? Tá, mas isso foi um susto, a gente tem que vir aqui e se organizar, se a gente ficar só indo, a gente vai perder a guerra! É, e isso tudo pode ser uma distração, você sabe, né? É, não teve tempo pra gente se preparar, pra gente ir pra essa guerra! Uhum! Com certeza é uma distração, Kakashi! É, porque o pai pode estar vindo, só distraindo a gente pra pegar a gente desprevenido! Bom, minha estratégia é a seguinte, fazer o Yaruto, ir pra outras vilas e tentar avisar as outras vilas! É, eu posso fazer isso! Um comunicado, não é? Um comunicado urgente, é verdade! E enquanto isso, a gente pode esconder os inocentes, não é? É, vamos fazer isso, você usa seus clones, Naruto, já que você tem uma reserva de chakra ainda com você! Pode deixar! E esconde as pessoas que estão por aí, ok? Uhum! Tudo bem! Kakashi, papai! Oi, Treba, pode falar! Você vem comigo procurar onde está o Sasuke! Hum, tudo bem então! Vamos indo! Yaruto! Oi! Você vai nas outras vilas pra gente tentar buscar a aliança, ok? Sim, sim, ok! É, só toma cuidado, o Haikagi também, o... Olha só, olha só o Trevor, Naruto, daria um ótimo oitavo Hokage, não é mesmo? É verdade, né? Pois é, comandando a linha de frente, Naruto... Eu não sou alguém pra ter posto de Hokage! Claro que é! Me lembrou o Gaara, não é, Kakashi? É verdade! Era uma pessoa que era do lado do mal e agora tá do lado do bem e tá comandando as alianças! Muito bem, Trevor! Sério, papai? Claro que sim, você tá comandando o Hokage, tem noção disso, é um foito muito grande! Eu tô muito feliz que meu pai tá me elogiando! Vamos lá! Vai! Tá, vamos separar então! Naruto? Sim! Yaruto? Qualquer coisa, corram, gente! Não me enfrentar sozinho, tá bom? Tá, pode deixar! Não esquece de avisar qualquer coisa! Kakashi, comigo! Bora lá! Calma, Trevor, calma, 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 calma! Minhas Google Damas não voltaram até agora, significa que meu chakra não está bom ainda! Pera, sério? Aham! Aham, isso é horrível, tá, vamos lá! Será que eu perdi pra sempre minhas Google Damas? Não, eu acho que você só tá um pouco sem chakra! Eu sinto chakra ali, Lidia do Sérgio, o Sasuke tá ali? Não, não me parece o chakra do Sasuke! É, é que o Sasuke é um tipo de chakra embaralhado! É, o chakra dele é esquisito! Sasuke, você tá por aqui? Ajuda de vocação! O quê? Quantas... Não é possível! Quantas, quantas cobras? Juntos bolas de fogo! Boa, Kakashi! Pegue eles! Cuidado, Trevor! Ah, estilo lava! Anel de lava! Cai da minha vadilha! Nossa cobra! Gostaram do meu presentinho? Eu não consigo nem entrar aí dentro! Calma, elas estão em mim ainda! Toma! Ai, estilo! Eu usei, não se preocupe! Estou fazendo pra cabra com elas! Pronto! Tá! Pera, Mitsuki! O que você tá fazendo aqui? Vocês vieram, é? Hum! Um presentinho pra vocês? É isso que eu estava aqui esperando? Um presentinho, é! Pena que eu não consegui pegar de surpresa vocês! Ah, boa, Mitsuki! Por ter guardado eles pra mim também! Pera, quem é esse? Pera! É ele, Trevor! Kawaki? Kawaki! Você tava enfrentando o Naruto, não tava? É, isso mesmo! Mas agora enfrentarei vocês com minhas forças! Ah, é! Quer que eu venha com o Mitsuki e o Kawaki, Trevor? Ai, vamos fazer o seguinte! Você vem com o Mitsuki e eu acabo com o Kawaki, ok? Só cuidado que ele tem a mesma marca que o Boruto, Trevor! Cuidado, tá bom? Ai, vocês querem se separar mesmo, é? Meu poder não tá no total! Mas eu vou te derrotar! Estilo lava! Jutsu bola de lava! Estilo armor! Não adianta, a gente vai ter que revesar a Sasuke! É, Sasuke é! É, Kakashi! Bola de fogo! Suzano! Cadê você? Shidorição! Não, não vai não! Vou te levar pro pai ainda! Você nunca vai levar ele! Toma essa! Kunai! Isso! Você não vai ser boa! Como você tá me acertando todas as Kunais? É impossível! Muito bem, muito bem! Eu fui treinado pelo Hokage e o melhor amigo dele! Toma essa, Trevor! Você diz o Hokage? Ele me treinou também, não só você! Vamos trocar agora! Kakashi! Vamos lá! Bola de fogo! Prisão de gelo! Prisão de gelo! Trevor, eu acho que você vai ter que liberar todas as suas genkais pra aumentar essa guerra! É verdade! Cadê o Mitsuki aqui? Lighting Ball! Toma! Prisão de gelo! Prisão de gelo! Que isso? Tá vendo? Agora, estilo lava! Solta! Você não pode ter que ficar tão forte assim! Eu vou usar, sabe o quê? O quê? Tem que treinar, cuidado! O chakra que tá em mim agora! Curou! Vocês vão esquecer um pouco! Curou! Ah, eu vou controlar você! Agora sim! Lague! Solta! Vai, vai, tremo! Vai, tremo! Curama? Não é possível! Meu Deus! Você não tinha isso? Como assim, Curama? A Curama? Está em você agora! A Curama do tio? Olá! Vocês acharam que podiam me controlar para sempre? É isso mesmo! Agora ela está comigo! E eu vou acabar com vocês! Ai, Curama! Beijo! Dama! Aumentado 100 vezes! Atingiu o lugar errado! Aiton! Não, beijo! Ai, Dama! Você não está chamando assim! Você me prendeu no próprio Jutsu! Ai, Trevor! Eu me prendi no meu próprio Jutsu! Eu me prendi no meu próprio Jutsu! Palma de vento! Aê! Kamui! Vai! Me ajudando! Não! Muito bem! Você ficou muito forte, Trevor! Kakashi, papai! Ai, o meu chakra! Kakashi, papai! Não se preocupe! Eu estou aqui fora! Fica para trás agora! Fica para trás agora, Kakashi! Tudo bem! O que você vai fazer? Eu vou tentar usar mais o chakra da Curama! Aumente mais o seu chakra e tem um Trevor! Vamos lá, Trevor! Poder máximo! Vamos lá! O chakra... Eu sinto você! Você vai me libertar, né? Eu vou te libertar, não se preocupe! Não, moleque! Vamos acabar com esses caras! Sinto o chakra tem ali também! Não! Você me achou! Você não vai! Eu estou feco! Eu vou acabar com você! Eu prometo me acomodá-lo! Você que nem eu, criado em laboratório, não é? Eu sou assim! Porém, estão parecidos, mas estão diferentes! Mas vocês... Não sei! Você ficou muito poderoso! Não sei por quê! Por pouco! Eu me torno que nem você, Mitsuki! Me deixa escapar! Vamos! Eu não vou deixar vocês dois escapar! Papai! Vamos lá! Eu vou lutar com você ainda! Ainda tem um pouco de chakra! O quê? Agora é assim! Você vai para trás, papai! Tudo bem! Vai, Trevor! Cuidado! O que vai fazer, Trevor? Eu vou embora daqui! Me ajudamos! Não! Mitsuki, você foi muito bom para o nosso clã! Mas adeus, Mitsuki! O quê? O quê? Ele só vai abandonar ele! Ele é muito frio! Ele abandonou o próprio Mitsuki! Trevor, cadê você? Ai, calma! Meu Deus! Foi uma batalha intensa! Foi! Você conseguiu controlar muito bem o Tchakakurama! Sim! E o Sasuke não estava por aqui! É, mas a casa do Sasuke ficou totalmente destruída! Meu Deus! Ele abandonou o próprio amigo! É, eles são muito frio! Tem mais uma cobra aqui ainda! Cadê você, Kakashi e papai? Aqui! Aqui no buraco! Tudo bem! Toma essa, cobra! Ok! Kakashi! Ai, eu acho que o seu... A sua bijutão ainda está surgindo a vez! Sério? Aham! Tá, não se preocupa! Eu vou fazer o seguinte! O quê? Eu vou tentar alcançar o Kawaki, ok? Pera, mas você vai sozinho! Não, 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 não! Kakashi! Papai, por favor! Um Trevor! Eu estou sem Tchakurama! Eu não posso te acompanhar! Trevor! O chácara daquele garoto está por aqui! Eu sinto! Eu vou... Eu prometo que eu vou reviver de novo você, mamãe! Eu tenho que pegar ela nova! Ei! Você chegou? O que é isso que é você? Você sabia que você é essencial para um plano meu? Um plano seu? Eu, o que você está falhando? Ah! Desce mais um pouco! Como assim? O que você está falhando? Talvez eu queira roubar seu chakra! Não! Ai! Vamos, Zé! Ataque em ele! Você é daqueles caras que está com o pai, não é? Ah, Kyrin! Isso mesmo! Vai de fogo! Vai de fogo! Você vai ver você rodear! Eu vou acabar com você, garoto! Não quer se juntar de uma vez por todas comigo? Não, não, não vou me juntar com você! Eu lembro de um cara muito parecido com você! Ele era óbito! Óbito! Múltiplas espadas de... Cacau já montou sobre esse cara homem! E múltiplas espadas de Yang! Você é escrabe em Yang o quê? Você é realmente bem poderoso! Tome essa bola de fogo! Então, tome essa de uma vez por todas! Mil agulhas de raio! Você não vai vencer com isso! É isso mesmo! Eu vou vencer! Não vai, não! Ah, é intangibilidade! Ah, você também fica intangível! Ah, eu não consigo te acertar! Mas eu ainda consigo acertar seus gestos! Ah! Toma essa! Aqui será sua destruição! Você é muito forte! Ah, querido! Não ouse fugir de mim! Eu sou o Zetsu! Eu não ligo pra quem você é! Eu vou te derrotar! O desejo de Kaguya Otsutsuki! Kaguya Otsutsuki, pera! Eu já ouvi falar esse nome! O meu avô já me contou sobre ela! Esse será seu fim! Neto do Hokage! Então vocês querem meu chakra pra reviver a central de Kaguya do Tshutsuki? Isso mesmo! Cadê você? Fugir de... Ah, eu vou me... Ah säga... Ah! Tchau! Ah!